Começou a utilizar os citoprópolis com a dose mais alta e com mais frequência. E aí, na época da pandemia, o pessoal, os pacientes que já me conheciam há muito tempo, tudo começaram a me perguntar se eu estava pintando o cabelo. Isso foi até engraçado. Aí eu olhei para o espelho e reparei que é realmente que o cabelo está mais escuro. Eu estava com muito cabelo branco e aí eu comecei a perceber que o cabelo deu uma escurecida. Eu tenho os cabelos brancos. Eu falo, não, eu não pinto cabelo. Eu tenho cabelo branco ainda, mas só que está mais difícil de achar agora. Um dos motivos disso aí é a questão de você estar se desintoxicando diariamente ao usar com a frequência adequada e com a dose adequada o citoprópolis. Essa informação é importante. Então, quer dizer que o própolis verde, o citoprópolis, tanto para a mulher como para o homem, principalmente a mulher que pinta o cabelo, que quer ter um cabelo mais cuidado. Os homens hoje em dia estão cuidando um pouquinho mais. Então, o própolis também ajuda na saúde capilar? Ajuda, porque como ele vai te desintoxicar, vai diminuir a inflamação, vai melhorar a sua imunidade, uma das coisas... O cabelo é um local que você vê e você percebe que o cara está cada vez mais saudável quando o cabelo dele está com mais vitalidade. Tem uma dermatologista amiga que ela trabalha muito com essa parte de intolerância alimentar, por exemplo, e o filho dela tinha um quadro de autismo e ela também estava com o cabelo muito fraco, ela é dermatologista, cuidava muito da saúde do capilar. E ela descobriu que ela tinha alergia ao quê? Ao arroz. E eles comiam arroz e no próprio supermercado tem muito pó de arroz na alimentação. Então, assim, a gente tem que conhecer melhor cada pessoa e identificar ali onde é que está o problema, onde é que está a questão, nessa questão alimentar, por exemplo. Porque quando ela tirou o arroz da alimentação dela, por exemplo, o cabelo dela melhorou demais e o filho dela estava com um espectro autista e melhorou também de uma hora para a outra. Então, essa questão alimentar, intolerância alimentar, as alterações que a gente pode ter por problema alérgico ou intolerância a algum tipo de alimento, pode influenciar diretamente também na saúde do cabelo. Ela trabalha muito com essa questão alimentar até hoje. Hoje em dia, dermatologista, nitróloga. E ela tem um resultado muito bom para a saúde capilar. E o própolis, ela também utiliza porque é uma coisa que vai desintoxicando a gente diariamente e faz parte do tratamento do processo. Tá. Doutor Rafael, há quanto tempo você já indica própolis, né? Junto aos seus pacientes, principalmente aí de 50, 60, 70 anos? E como é que você observa quando você entra com esse suplemento, né? Do própolis verde, no caso? Porque você já tem uma linha do tempo. É rápida essa observação, essa melhora? Em 2008, eu fiz uma pós-graduação e eu tenho um livro de docência em fitoterapia médica. Desde 2008, quando eu conheci a apiterapia. Então, tanto a utilização própolis, geléia real, todo tipo de produtos da parte de abelha. E a parte de fitoterapia médica também, que aí a gente entra. Hoje em dia, tem muita voga aí o canabidiol, que é muito interessante também. E muitos outros fitoterápicos. E é desde 2008 que eu prescrevo e aprendi também, fiz o curso de pesquisa aqui em Harvard, para você ter uma ideia de exatamente que tipo de pesquisa e saber avaliar uma pesquisa científica. E ter essa expertise, né? Porque a gente tem que estudar a fundo e estar utilizando o que tem de melhor. Então, com esse curso de apiterapia médica em 2008, eu comecei a entender melhor esse cuidado com fitoterapia de forma geral, inclusive o própolis. E você consegue, com própolis de qualidade, na dose certa, que tem que ser individualizado, um resultado rápido. Não é um resultado tão demorado. E aí você consegue um resultado rápido, mas o continuar usando e ajustando a dose te leva a viver mais e melhor, te leva a ter mais equilíbrio, ter organismo com menos inflamação crônica, com menos oxidação, com todos os processos que a gente falou. Bom, doutor, isso que você me falou agora, para mim, é um pouco de novidade, né? Eu estou começando a ouvir agora, né? E olha que eu tenho quase 30 anos de jornalismo em saúde. Apiterapia, né? Ou seja, terapia baseada em produtos das abelhas, né? Em 2008, a gente fez um curso de apiterapia com o doutor Stan Garcil. Na época, ele era o presidente da apiterapia da Alemanha e da Romênia. Então, ele utiliza veneno de abelha, muitas coisas interessantes. Então, a gente teve a oportunidade lá atrás de ter esse conhecimento e esse contato com uma pessoa já muito experiente nessa parte de apiterapia. E o melhor própolis que tem no mundo é aqui, é nosso. E 90% dele é vendido para fora do país. Todo mundo sabe. O melhor própolis do mundo é brasileiro? É nosso, é o própolis verde. Mais estudado, né? E aí, vendido para fora, quase. Praticamente. Se as indústrias não se preocupassem, igual a Farmanecta, não se preocupassem com a gente, eu acredito que vender para fora eles iam ganhar mais dinheiro. Tá. E tudo isso, então, até para as pessoas que estão chegando aqui agora, inclusive profissionais da área da saúde. Você está me falando, né? Que você fez especializações, inclusive, fora do Brasil. Tudo isso é baseado em ciência, né? Porque hoje se fala muito, né? Trabalho científico. Tudo isso já é estudado pela ciência, doutor Rafael? Sim, você pode abrir o Medline, o PubMed lá e colocar a questão de terapia com veneno de abelha, com própolis verde, com própolis vermelho. Você vai conseguir uma gama enorme de... O estudo em 2022, agora, 2021, do citoprópolis com vários quimioterápicos e radioterápicos, com vários benefícios para o paciente, muito menos efeito colateral, com muito menos infecção secundária. Tudo isso aí está na nuvem, aí está na internet. Só que, assim, aí tem a questão de estudar, tem que buscar isso aí. Não tem nenhum propagandista que vai lá no consultório falar de própolis. Então, eu estudo própolis desde 2008. Então, você tem que estar estudando e tem que estar utilizando e, no dia a dia, se atualizar. Porque tem estudos recentes agora, excelentes. E o própolis também tem os terpenos. Como a gente falou do canabidiol, o canabidiol, quando você vai falar de canabidiol, por exemplo, você tem o CBD, o THC e os terpenos. No própolis, você também encontra os terpenos. Mais de 200 plantas têm ação nesse eixo endocannabinoide. Não é só o canabidiol. Esse é um outro assunto muito interessante também para a live. Bom, normalmente, as pessoas aí, depois dos 50, 60, 70, já começam a ter uma certa dificuldade neurológica. Inclusive, a questão do cérebro, o esquecimento, foco, objetivo ali no trabalho. E hoje também, doutor, é ansiedade, depressão. Você acabou de falar também em questão do autismo. Da apiterapia, eu queria que você me abordasse um pouquinho, envolvendo aí, não sei se não seria somente o própolis verde. Na saúde cerebral, como que ele trabalha? Então, na saúde cerebral, você tem, por exemplo, o pólen de coco, que você tem 18, mais de 18 aminoácidos lá, que podem trazer muito, o substrato da produção de uma série de neurotransmissores. A gente tem também o própolis, com essa ação neuroprotetora, porque ele tem a ação anti-inflamatória, ele tem a ação imunomoduladora, ele tem esse mecanismo também de proteção, esses 18 mecanismos antimicrobianos, prevenindo infecções oportunistas e secundárias, até no sistema nervoso periférico central. Você tem a proteção do próprio pâncreas, o sistema digestório aí, e aí, com isso, você vai contribuir também para a saúde do paciente, como um todo, porque quando você, o próprio diabetes, né, ele vai, ele lesa muito o sistema nervoso central, quando ele deixa o organismo mais ácido, mais inflamado e mais oxidado. Então, a ação antioxidante, a ação anti-inflamatória, ela vai diminuir tanto a acidez, quanto a oxidação e a inflamação, que vai poder lesar o sistema neurológico da gente. Então, vai contribuir de várias formas, né? E isso tem que tomar o quê? Para o resto da vida, tem um período específico, porque as pessoas, ah, vou tomar um mês e já resolve tudo. Eu acho que não é assim não, né, doutor Rafael? Não, como a gente falou também das toxinas, você não está se intoxicando diariamente, então você tem que se desintoxicar diariamente, se desinflamar diariamente, usar antioxidantes também diariamente. Aí a questão é ajustar a dose. Você tem vários estudos aí, por exemplo, mostrando uma segurança com uma cápsula de própolis a cada 6 quilos. Mas aí, normalmente, a gente utiliza uma cápsula de citoprópolis para cada 6 quilos do paciente, que está em tratamento, por exemplo, de quimioterapia, radioterapia. No caso da prevenção, você vai usar uma dose menor e nos eventos de infecção aguda, por exemplo, você pode aumentar essa dose para a dose terapêutica, entendeu? Em outros países, você tem própolis, inclusive, venoso, que utiliza em protocolos hospitalares e tal. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda. Afora do Brasil, os hospitais e médicos utilizam o próprio de forma venosa, ainda o venoso, é isso? No Japão, principalmente, eles têm estudos, né, própolis endovenosos em alguns protocolos de tratamento. Mas, já que, já no Ocidente, a gente não tem muito essa utilização ainda. É, os japoneses sempre estão um pouquinho à frente, né? E com o nosso própolis, né? O própolis produzido aqui em Minas, né? Aí, sai de Minas Gerais e vai lá para o Japão, e o Japão, o protocolo japonês, né, utiliza o própolis lá, junto aos seus pacientes, né? É, doutor Rafael, na sua experiência, né, aquilo que eu perguntei agora há pouco aqui, quando você prescreve, né, a apterapia, prescreve o própolis verde, o própolis vermelho, geleia real e tantos outros subprodutos das abelhas aí no caso, como que é o retorno do seu paciente? O que ele relata para ti? Mais vitalidade, mais energia, mais disposição, e aí essas questões, igual, eu uso própolis, então, essa questão do cabelo, o paciente que me falou, e aí eu comecei a perceber muitas coisas que estavam acontecendo comigo, por eu estar utilizando o própolis frequentemente. Essa questão da saúde oral também é muito importante. Tem alguns estudos interessantes com essa parte, com o próprio Oncoral Care, que é estudos com paciente em quimioterapia, prevenindo mucosite, que aí você pode ter mucosite tanto retal quanto na região oral, a mucosa fica muito seca e começa a ter feridas e ter infecções oportunistas acontecendo ali, fissuras, lesões, e com a utilização do própolis, você previne esses problemas todos. E aí